Daqui pra ali, oferecimento, Up Hope Adventure e Jorge Nepe, UEFA. A Reserva Ecológica Municipal, Pedras dos Dois Olhos, fica aqui em Vitória, entre os bairros Tabuazeiro e Fradinhos. O ponto é o segundo mais alto daqui de Vitória e tem 296 metros de altitude. E é aqui que o Daqui Pra Ali veio se aventurar hoje com a equipe da Up Hope. Vamos ver o que vai rolar, hein? Vai começar agora, a gente estava na parada, né, pra encontrar todo mundo. Aí agora vai começar a primeira subidinha pra Pedra dos Dois Olhos. Vamos embora! O espaço possui em torno de 280 metros quadrados de vegetação, tornando-se o refúgio de animais silvestres, mais de 140 espécies diferentes e mais de 40 nascentes. Essa reserva faz divisa com o Parque da Fonte Grande e juntos compõem a maior reserva de Mata Atlântica da ilha. Então, galera, essa aqui é a entrada da Pedra dos Dois Olhos, onde a gente pega uma trilhazinha aqui de aproximadamente 25 minutos de trilha, chegando na fenda, onde tem um processo ali de subida de quatro lances, que a gente faz a subida dos participantes até chegar no topo. No topo a gente tem uma visão de 360 graus, vê baía de Vitória todinha, Vila Velha, Cariacica e Serra. E depois inicia o rapel. O rapel é feito em dois lances de 80 metros, sendo o primeiro que faz a parada no olho e depois o segundo a parada na mata. Após 20 minutos de caminhada considerada um circuito intermediário, chegamos aqui onde tem uma bifurcação. A Rose da Aperroba vai falar para a gente qual lado que é para eu seguir. Aqui, subindo, a gente vai chegar na fenda, que é a caverna, onde tem o buraco que a gente chama o buraco do par. A gente vai chegar no topo para descer os vãos, para chegar no olho e do olho chegar no páscoa. 40% do território da capital é Mata Atlântica. Vitória é uma das três cidades que mais tem vegetação nativa dentro da capital. E todo esse verde na pedra são bromélias. Elas retém líquidos e vão criando microecossistemas em volta. Este ponto aqui é onde a gente chega na fenda. Ali, ó. Que é onde a gente vai subir para chegar lá no topo. O Gonzaga já vai dar as orientações que a gente precisa lá em cima. Gente, o negócio é difícil de mais, meu Deus. O Gonzaga, o Gonzaga da Aperrupe, gente, depois de muito tempo a gente voltou a fazer, né, devido à chuva. Me fala que é o lugar mais difícil. É, um dos rapazes mais difíceis que tem para a gente ter acesso ao topo da pedra. Então, ó, não é fácil, mas vamos subir. Aquela parte lá que eu acabei de mostrar foi só a primeira. Eu achei que tinha acabado. Eu achei que agora ia ser mais tranquilo. Mas, ó, tem o mesmo percurso lá para cima ainda. Mas, ó, tem o mesmo percurso lá. Mais uma etapa. E uma galera que subiu aqui sem equipamento nenhum. Morador mole? O rochedo também é conhecido como Pico de Jucutuquara e Pico João de Leão, um exilado espanhol, que para fugir do convívio social, se refugiou no local. Naquele tempo, meadas do século XIX, tudo aqui era mato. O tempo que aqui viveu não se sabe. Como chegou, também sumiu, sem deixar vestígios. Agora é hora de descer. Chegamos com a missa incrível, maravilhosa. Agora a primeira etapa é... Nós vamos descer de Rappel. Tchau, tchau. Tchau. E eu acabei de descer, gente. A vista, a minha mão tá até doendo. A vista é incrível. Tô um pouquinho cansada. A vista é maravilhosa. A vista mais bonita que eu já tinha visto era a do Penedo, mas a daqui ainda supera, que ainda dá para ver a do Penedo. E aí vocês vão ficar com a vista que eu tô tendo aqui agora de dentro do olho da Pedra dos Dois Olhos. Bom, agora depois que a gente chegou aqui no olho esquerdo, da Pedra dos Dois Olhos, aí tem mais uma etapa ainda que eu acho que é a última. Toda vez eu acho que é a última, sempre tem mais uma. Mas eu acho que agora é a última. Então vamos lá aqui. Eu tenho muito medo pra percorrer aí. Gente, eu tô... Ai, eu tô cansada. Mas tô quase chegando, ó. Ui, foi difícil porque são 296 metros, né? Tudo bem que a gente parou ali no olho, mas ainda assim a distância continua. Então vamos lá. Tô quase chegando. Agora é bem pertinho, né? O armário brói. Põe. Põe. E? E? Cheguei! Agora eu tô aqui no final do rapel que a gente acabou de descer. Eu vou perguntar pra Josi, que foi a última a fazer. É a primeira vez dela aqui na Pedra dos Dois Olhos, igual a mim. Josi, o que você achou de todo esse projeto que a gente fez desde 5 horas da manhã? Gente, é uma aventura única, né? Porque a adrenalina vai correndo nas vezes, desde o começo até o fim. E assim, é uma experiência fantástica. Não tem outra palavra, né? Pra gente poder descrever. Pra não ser essa. E a pista? Perfeita. A gente pega a cidade toda. Então, assim, vale muito a pena. É muito bom. É. Chegamos ao final dessa aventura aqui na Pedra dos Dois Olhos, que na verdade o nome dela é Monte Frei Leopard. Só que popularmente ela ficou conhecida como Pedra dos Dois Olhos devido às suas duas cavidades, que lembram o olho que vigia a capital. Então, daqui pra ali, fica por aqui. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto